Cansei de carregar milhões de medos das pessoas Que me cercam e me pesam de agonia Eu tenho lá os meus anseios, meus anseios Que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima Eu gosto do gosto, da corajinha A melhor viagem é seguir a trilha que eu abri Eu me enchei no colo do meu par A melhor parte de mim eu acabei de descobrir E se perguntarem por mim Digo que estou ótima